Leia nesta quarta-feira na Gazeta do Sul. Levantamento mostra que municípios da região investem o mínimo exigido por lei em educação. Como estão as investigações sobre o caso Marciele? Saiba onde vão ficar os pardais que serão instalados na RSC 287. Famílias da região serrana do Vale do Rio Pardo recebem água potável devido à estiagem. No caderno Mix, exposição de fotos faz parte das comemorações do aniversário de Veracruz. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.